E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eu faço uma thumbnail aqui para vídeos aqui, nesse caso um vídeo para o meu canal. Então galera, antes de começar o vídeo se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, aqui no Photoshop você vai em arquivo novo e você vai fazer o seguinte, vai trocar aqui, se tiver outra medida você vai colocar em pixels, beleza? Vai colocar aqui largura 1280 por altura 720. Resolução você vai deixar 72 pixels por polegada. Modo de cores RGB, conteúdo de plano de fundo em branco. Isso vai fazer com que o seu arquivo não fique pesado e você consiga definição necessária para o YouTube. Vou dar um OK. Pronto. Aqui vamos criar um plano de fundo preto. Então vamos aqui no balde de tinta. Se o seu não estiver preto como o meu está cinza, basta clicar uma vez nesse quadradinho aqui da frente e escolher a cor preta e dar um OK. Voltando aqui, você clica uma vez na tela e ele vai pintar de preto. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Arquivo. Vamos começar a trabalhar o plano de fundo primeiro. Vamos fazer camada por camada, até chegar na base original. Vamos aqui em arquivo, colocar incorporados e tem uma pasta aqui que eu já separei algumas imagens. Eu vou selecionar essa imagem aqui do hacker, vou clicar em inserir. Ela está aqui, beleza? E vou clicar um Enter. Nessa imagem, eu vou fazer o seguinte. Pegando a ferramenta mover, deixa marcado mostrar controlador de transformação, que é esse botãozinho aqui em cima, e vou arrastar ela aqui para o lado. Tá? Mais ou menos aqui. Nela, aqui, eu vou criar uma máscara de camada nela. Então eu venho aqui embaixo, nesse quadradinho branco, com uma bolinha cinza, clico uma vez, ele vai criar aqui essa máscara, ela vai estar ativa. Eu vou pegar aqui o pincel e verifico se o pincel aqui em cima, olha só, na pré-definição, ele está em dureza zero. E aqui o tamanho, eu vou aumentar para 172 pixels. E vou passar aqui, ele está na cor preta, tá? Está na cor preta, eu apago, eu escondo, não apago, tá galera? Eu escondo aqui o que eu quero. Beleza? O branco, se você trocar na cor branca, você passando na cor branca, ele vai aparecer. Feito isso, vou fazer o seguinte. Eu vou... Arquivo. Colocar incorporado novamente. Eu vou pegar essas partículas e vou clicar em inserir. Eu vou aumentar ela também. Sempre na proporção, nas extremidades, para que ela fique maior. Quero colocar ela bem grande aqui, ó. Tá? Ctrl menos, você tira o zoom, Ctrl mais, você dá o zoom no seu arquivo. Dá um enter. Ela vai estar na cor lilás. Eu não quero essa cor lilás. Então, o que eu faço? Ela vai estar aqui como objeto inteligente. Do direito do mouse, convertei em objeto inteligente novamente, só para a gente garantir. Agora eu vou apertar Ctrl U. E vou tirar um pouquinho da... Vou colocar ela outra cor. Eu vou colocar aqui, colorei. Beleza? E aqui eu vou trocar aqui do... Vou colocar na cor verde. A luminosidade eu posso aumentar ou diminuir. Vou colocar aqui mais ou menos aqui. A saturação para aumentar bastante, vou dar um aqui. Beleza. Aqui de normal, eu vou clicar na setinha e escolher aqui, ó. Vamos ver qual fica legal. Eu tenho a opção de clarear. Ou tenho também a opção de cor. Olha só. A cor ficou bacana, mas pega somente na imagem. Eu vou deixar aqui em clarear. Pronto. Vai dar esse efeito aqui, ó. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar em arquivo, abrir e vou pegar uma das fotos que eu tenho. Que é a imagem original. Eu quero colocar, para essa thumbnail, essa imagem minha aqui. Eu vou clicar em abrir. Ela vai abrir aqui, ó. O que é que eu vou fazer nela? Eu vou em arquivo. Colocar incorporados. E vou pegar ela que eu já removi o fundo. Com o remote.bg. Selecionar aqui e inserir. A mesma imagem. Olha só a diferença da qualidade. A original e a... A usa, né? No caso. O que é que eu vou fazer com essa aqui, ó. Vou clicar aqui no cantinho. Deixar aqui no cantinho, ó. Ponto com ponto. Vou vir aqui na extremidade e puxar até aqui embaixo. Ele vai conectar aqui. Vou dar um enter. E o que é que eu vou fazer? Com ela selecionada. Segurar o control do meu teclado. Eu vou clicar em cima da minha imagem recortada. Olha só. Selecionou toda a minha imagem original. Vou clicar no plano de fundo. Nesse plano de fundo. Eu vou clicar nesse cadeado aqui, ó. Para desbloquear ela. Ela ainda vai estar com selecionar. Beleza? Eu vou aqui em cima. Aqui embaixo, na verdade. Vou criar uma máscara de camada. Ele automaticamente vai remover esse fundo para mim. O que é que eu vou fazer? Nessa camada de cima. Eu vou deletar. Não preciso dela. Eu só preciso da original. Tá? Vou pegar aqui a ferramenta cortar. E vou puxar aqui, ó. Essa vem um para cá. E esse outro tracinho para cá. Essa aqui também é um pouco mais para baixo. Eu quero só centralizar a minha imagem. Vou dar um enter. Pronto. Vou pegar a ferramenta mover. Ela vai estar selecionada. E vou clicar nela e arrastar lá para a minha camada. Que a gente está trabalhando. Levando o mouse aqui, ó. Ficou uma setinha branca. Com o sinal de imagem eu solto o clique. Ele ficou bem grande, né? Porque o arquivo da imagem, da foto, é bem grande. Então, vou diminuir aqui na proporção. E vou colocar aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui nesse tamanho aqui, ó. Acho que está bacana. Está legal. Vou dar um enter. Pronto. Temos ela aqui, ó. Só que ela, ela está por cima de tudo. Se eu clicar nela e arrastar para baixo da camada do efeito verde. Aqui, ó. Fica uma linha azul. Ele vai ficar assim. É isso que eu quero. Então, coloquei a minha imagem por cima, por baixo da textura. Vamos fazer o seguinte. Vamos renomear as coisas para não ficar uma bagunça. Então, aqui em cima vai ser o que? Vou dar dois cliques em cima dessa numeração aqui, ó. E vou colocar aqui textura verde. Tá? Aqui na minha camada 1, ó. Vou dar dois cliques na camada 1. Vou colocar aqui. Vou colocar eu. Você pode colocar o nome que você quiser. E essa outra aqui já está renomeada. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Agora, vamos colocar um elemento aqui, ó. Vou clicar na camada... Na minha imagem, né? Na camada da minha imagem. Vou aqui em arquivo. Colocar incorporados novamente. E vou pegar esse símbolo do YouTube e vou clicar em inserir. Só que, ó. Vou diminuir mais aqui. Só que o nome YouTube, o nome IU, ele está preto. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou diminuir aqui mais. Mais ou menos aqui. Aumentar um pouquinho mais. E vou dar um Enter. O que é que eu vou fazer? Eu quero separar esse nome IU do Tube. O que é que eu vou fazer, ó? Ele vai estar selecionado aqui, essa camada do YouTube. Pegando a ferramenta mover, eu vou apertar Ctrl J. Pra duplicar ela. Essa de cima, eu vou pegar a ferramenta crop, de cortar. Vou selecionar ela aqui, ó. Bom, galera. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou selecionar essa copy que a gente fez. Eu vou rasterizar ela. Mudar o direito do mouse e rasterizar a camada. Tá? E vou fazer o seguinte. A gente vai aplicar aqui uma máscara nela. E aqui, eu quero apagar esse nome YouTube. Vou pegar o pincel. Vou diminuir nos colchetes. Um colcheto aumenta. O outro diminui o tamanho do pincel. Tá na cor preta ainda. Eu vou pintar aqui, ó. Vou tirar a visualização dessa camada aqui de baixo. Pra gente ver, ó. E vamos pintar. Aqui na suavização, o meu pincel, ele tá muito lento. Então, eu vou clicar aqui na setinha aqui, ó. E colocar zero. Colocar zero, tá? E agora, eu consigo pintar mais rapidamente. Diminuir mais um pouquinho aqui o pincel. E vou colocar aqui. Errei. Posso vir aqui na cor preta. Trocar pro branco. E vou dar um OK. Vou dar um Zoom. E pintar aqui esse número, esse nome U. Pegando a ferramenta mover, ele vai tá aqui ainda. O que que eu vou fazer, ó. Com o botão direito do mouse em cima. Aqui dessa imagem. Com ela selecionada, galera. Eu vou apertar CTRL J. Ela fez mais uma cópia dele. Segurar o CTRL do meu teclado. E vou clicar nessa de baixo. Com ela do selecionado, eu vou apertar CTRL E. E aqui, novamente, eu vou só pegar aqui, ó. Essa ferramenta seleção. E eu quero selecionar somente o U. Então, eu vou clicar, segurar o clique e arrastar. Vou apertar CTRL J novamente. Essa de baixo, selecionei e vou apertar Delete. Porque tem uma opçãozinha aqui, ó. Com essa camada 1 ativa, eu vou dar um clique. Eu vou colocar aqui U. Só pra me saber o que é. E com ela selecionada, eu vou... Nesse efeito aqui de FX. Nessa bolinha, nessa melu. E vou clicar aqui, ó. Em cor sólida. Nessa cor sólida, eu vou colocar no branco. Ok. Nessa camada, olha só. No nome preenchimento aqui, ó. Com o botão direito do mouse em cima. Criar a máscara de corte. Vai ficar branco. Vou ativar aqui a palavra U. Agora ele já tá branco. Beleza? Pegar o seguinte. Pegando a ferramenta mover, eu vou unir todas essas camadas. Olha só. Uma. A de baixo. Seguro o CTRL. Clico na outra. E aqui do lado. Não clico em cima das imagens porque vai juntar tudo. Eu não quero selecionar. Eu quero juntar tudo. Selecionei tudo. Vou apertar CTRL E. Transformamos em uma imagem. Vou dar dois cliques aqui no preenchimento de cor. Vou colocar aqui YouTube. Tá? Agora, galera. Vou fazer o seguinte. Vou clicar na minha imagem. Aqui, ó. Selecionei a minha imagem, né? No caso. Vou aqui em filtro. Filtro de camera raw. Nessa parte, vou fazer algumas modificações aqui, ó. Vou aqui na opção básica. Nessa opção básica, a temperatura vai deixar mais vermelha. Eu não quero. Eu quero deixar um pouco mais cinza. O que é que eu vou fazer, ó. Aqui em saturação. Eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui. Eu não quero tirar a saturação de tudo. Beleza? Aqui no contraste. Vou aumentar um pouquinho pra frente. Em realces. Eu quero realçar isso aqui. Tá? Colocar mais ou menos aqui, ó. Tirar um pouquinho. Em sombras. Eu posso deixar mais claro. O branco. Eu vou tirar o branco aqui, ó. Vou deixar ele aqui. O preto. Vou aumentar pra frente. Ou pra trás. Eu vou deixar pra trás. Mais ou menos aqui. A textura. Se eu aumentar mais. Olha só. Ele fica. Dá uma textura de... Mais escuro. Eu vou deixar aqui, mais ou menos aqui, ó. A claridade. Eu vou também aumentar um pouco mais. E desembaçar. Se eu deixar muito escuro. Vai ficar muito escuro. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Tá? O que é que eu vou fazer aqui embaixo? Olha só. Em efeitos. Temos aqui granulado. E a vinheta. É isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Só um pouquinho aqui pra cá. Beleza. Vou dar um ok. Mas olha só. Eu fiz um erro aqui agora. Eu deixei isso aqui. Porque eu sei que essa configuração. Dá certo pra mim. Tá? Mas o que é que eu aconselho você fazer? É você. Apertar ctrl z aqui, ó. Convertei essa imagem em objeto inteligente. Então, eu leio o mouse. Convertei em objeto inteligente. Agora sim, eu consigo editar. Vamos em filtro. Filtro camera round. E vamos fazer a modificação aqui agora, tá? No básico. Eu vou puxar aqui a exposição. Deixar aqui mesmo. Contraste. Aumentar mais um pouco. A saturação eu vou diminuir. Deixar a vibração aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. A textura eu vou aumentar. A claridade eu vou aumentar também. Vou deixar mais ou menos aqui. A desembaçar eu vou colocar um pouco mais aqui pra frente. O preto eu vou colocar um preto um pouco mais pra frente. O branco eu vou tirar. A saturação de tudo. Menos 100. Sombras também eu vou aumentar a sombra. O realces, né? Como eu falei, eu vou colocar mais ou menos aqui. E vou dar um ok. Tá? Deixa eu só colocar aqui nos efeitos. E vamos aqui na vinheta. Só puxar um pouquinho a vinheta um pouquinho pra baixo. Tá? E vou dar um ok. Pronto. Agora eu consigo manipular essa imagem. Caso eu precise. Tá? Eu vou clicar na imagem aqui do hack. E vou puxar ela um pouquinho aqui pra baixo. E vou diminuir mais um pouquinho. Por quê? Porque eu vou precisar colocar um texto aqui depois. Tá? Eu posso colocar ele aqui. Colocar ele aqui, ó. No canto. Aumentar mais. Colocar aqui. Beleza. Vou dar um enter. Pronto. Temos isso aqui. O que é que eu vou fazer? Aqui do lado, vou clicar na camada da máscara do hack. Vou vir aqui no pincel. Vou aumentar esse pincel. Tá marcada a máscara. E vou pintar ele aqui, ó. No caso, tá branco. Vou colocar na cor preta. Ok? E vou pintar aqui, ó. Eu não quero que pegue tanto aqui essa lateral. Porque aqui vai ser o texto. Beleza? Pegando a ferramenta seleção. Temos aqui, ó. Já teve bastante coisa. Vou apertar a ferramenta M. Que é o reto. Só pra tirar a visualização. Temos isso aqui. Beleza. Agora vamos trabalhar o texto. Tá? Vou clicar aqui na camada da textura verde. Vamos aqui embaixo criar uma nova camada. Nessa nova camada, vou clicar aqui. E dar um texto. Lembra sempre de renomear pra ficar mais fácil da gente trabalhar aqui depois. Eu vou esconder aqui esses efeitos. Olha só. Nessa setinha você pode clicar e esconder. Não apagou. Só pra deixar mais limpo a área de trabalho do seu Photoshop. Tá bom? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a ferramenta texto. Beleza? Tá na camada texto. Eu vou escolher uma fonte que eu uso bastante. Que é a Bebas Newy. Temos aqui, ó. Ela é bem interessante. Eu acho bem bacana de trabalhar ela. Porque ela é larga. E dá pra fazer muito efeito nela. Tá? Vou clicar aqui, ó. E vou colocar o nome. Vou colocar aqui... É... A ênfase do meu... Do meu vídeo. Né? Pronto, galera. Renomeei aqui só que o meu tá preto. Então aqui no caractere. Eu vou clicar aqui nessa caixinha de cor. E vou colocar no branco. Dá um ok. E vou aumentar ela aqui, esse texto, tá? Eu quero que pegue uma ênfase aqui, ó. Só que... Esse texto tá muito pequeno. Então vamos ter que diminuir ele. O que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques aqui no meu nome texto. Vou apagar esse nome software. É cortar. Temos isso aqui, ó. Beleza? Vou aumentar aqui, esse nome não baixe. Pronto. Vou dar o Enter. Agora. Um tanto de leito mouse em cima do nome, camada texto. Opções de mesclagem. E vou colocar aqui, ó. Chanfro e entalho. Vou deixar marcado chanfro e entalho. O seu pode tá diferente. O que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui estilo. Chanfro interno. Técnica suave. E aqui você tem a profundidade. Você pode diminuir. Ou aumentar a profundidade. Vou deixar mais ou menos aqui. Aqui eu vou colocar acima. Tamanho 13. Suavização 0. Ângulo 90. Desmarcar a opção utilizar luz global. Aqui eu deixo em normal. Na cor branca. Que é essa primária. Pra você trocar baixo e clicar e escolher a outra cor. Aqui embaixo. 50% de opacidade. Modo de sobra multiplicação na cor preta. Opacidade sempre 50%. E vou dar um OK. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou duplicar esse texto. Segurando o ALT do meu teclado. Vai ficar uma... O mouse vai virar duas setinhas. Uma preta e uma branca. Clico e segurei a racha aqui pra baixo. E agora eu vou dar dois cliques rápido nele. E vou colar aquele nome. Software. Nesse nome de software. Eu posso dar dois cliques nele. É... Em caractere especial. Aqui ó. Caractere. Vou trocar a cor. Vou colocar aqui. Vamos ver como vai ficar na cor azul. Olha só. Não ficou bacana. Vou trocar. Colocar aqui um verde. Verde mais claro. Pronto. Ok. Já deu uma coisa melhor. Né? O que é que eu vou fazer aqui ó. Eu vou duplicar novamente esse software. E vou colocar aqui. Perca de canal. Diminuir agora ele. Aqui ó. Não vou colocar perca de canal. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar roubo de canais. Né? Que é o tema do meu vídeo. Né? No caso. Vou colocar aqui ó. Roubo. De canais. Você percebe que eu estou colocando. Dando ênfase. Nas cores. É... Parecidas. Mas com um contraste um pouco maior. O que é que eu vou fazer nesse aqui ó. Eu vou vir aqui na cor verde. E vou colocar um amarelo. Vamos ver como vai se comportar o amarelo aqui ó. Tá? Vou dar um ok. Agora. Eu vou diminuir um pouquinho esse texto. Então vou selecionar o primeiro. Segura o ctrl. Clica aqui do lado. Não clica em cima do t. Gala galera. Você não quer selecionar. Eu quero apenas selecionar as camadas. Eu não quero criar uma seleção nelas. Vou apertar ctrl g. E vou agrupar eles aqui. Vou renomear aqui texto. Beleza? Pronto. Vou diminuir ele agora na proporção. Esse cara aqui galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o recorte dele. Aqui ó. Vou finalizar aqui. Eu vou fazer o recorte desse cara aqui do hacker. E colocar ele. Vou colocar ele mais ou menos aqui ó. E eu vou colocar ele aqui na frente também. Beleza? Vou colocar aqui. Beleza. Tá bom. Não. Não vou fazer não. Pronto. Temos aqui. Só que. Aqui ó. Tá muito vago. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na camada textura. E vou adicionar aqui arquivo. Colocar incorporados. E colocar mais um efeito. Eu posso vir aqui na área de trabalho. Eu separei algumas coisas. Colocar aqui essa fumaça. Essa fumaça ela tá muito grande. Então eu vou diminuir mais. Doito mouse. Virar verticalmente. Colocar aqui. Vou rotacionar ela um pouquinho mais. Colocar aqui. Vou dar um enter. Nessa camada. Eu vou apertar CTRL U. Que é a da fumaça. Vou marcar colorei. E vou deixar marcado também verde. Saturação vou aumentar um pouco mais. Deixar ela bem verde. A luminosidade também. Vou deixar mais ou menos aqui. E vou dar um aqui. Tá? Colocar o efeito melhor. Vou trocar de normal. E vou colocar aqui. Vamos ver. Luz linear. Aqui galera. Você vai ter que testar. Tá? Qual fica mais legal. No meu caso. Vou ver aqui. Eu acho que vai ficar legal aqui. Pra essa imagem. A luz direta. Beleza? Vou renomear aqui também. Fumaça. Essa fumaça. Eu vou anexar com o plano de fundo. Beleza? Esse nome YouTube. Eu posso vir aqui. Colocar aqui mais. E aumentar um pouco mais ele aqui. Colocar aqui. No centro. Diminuir mais um pouquinho. Tá muito grande. Colocar aqui. Beleza. Temos isso aqui. Só que aqui no texto galera. Eu não estou gostando muito. Porque tem muita. Não estou gostando aqui da palavra roubo de canais. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a pastinha do texto. Vou clicar aqui. Procurar. O texto. Que é esse último. Vou. Com o botão direito do mouse. Aqui ó. Em cima. Opções de mesclagem. E vou clicar em chanfro e entalho. Ele está preto aqui ó. Eu vou clicar na setinha. E vou colocar aqui um vermelho. Tá. Puxar aqui. Dar um ok. O tamanho. Vou colocar mais ou menos aqui ó. Em 8. Tá. A profundidade. Eu vou colocar aqui em 168. E vou aplicar uma sombra projetada. Só que essa sombra projetada. Eu vou aplicar em todos os efeitos aqui. Eu vou dar um ok aqui. Beleza? Vou fechar a pastinha do texto. Com o botão direito do mouse agora na pastinha do texto. Vou clicar em opções de mesclagem. E vou aplicar uma sombra projetada. Vou dar um zoom aqui ó. Control mais. E eu posso pegar essa sombra e puxar pra cá. Só pra dar uma ênfase aqui. Beleza? E vou dar um ok. Então. O que é que eu vou colocar aqui ó. Eu vou colocar. O que seria. Os softwares. Né? Que é. Photoshop. Illustrator. Corel Draw. Alguns programas. Que. Está acontecendo isso. Então eu vou. Pegar aqui as imagens. Já volto com vocês. Pronto galera. Eu voltei aqui. O que é que eu vou fazer ó. Eu vou aqui na camada. Na textura verde. Né? Vou aqui em arquivo. Colocar incorporados. E vou pegar aqui. As imagens. Photoshop. Inserei. Coloquei ele aqui no cantinho. Vou diminuir mais. E rotacionar ele um pouquinho. Pode ser pequeno mesmo. Tá? Não precisa ser grande não. Só pra dar ênfase no que é que a gente está trabalhando. Vou dar um enter. Você percebe que ele está por baixo da fumaça. E é isso dentro que a gente quer. Vou em arquivo. Colocar incorporados novamente. Vou pegar. Outro. Outro software. No caso. O Corel Draw. Colocar aqui. Rotacionar pro outro lado. Dá um enter. Arquivo. Colocar incorporados. Vou colocar aqui do Illustrator. Tá? Diminuir também. Colocar aqui. Só pra dar ênfase. Aos programas que você está baixando aí na internet. Tá? Feito isso galera. O que é que eu vou fazer? Esse nome aqui. Rubro de canais. Tá pegando aqui a imagem da mão do hacker. Então vou clicar aqui no hacker. Na camada do hacker. Vai ficar aqui. Pega aqui o pincel. Tá na cor preta. E vou passar aqui. Só pra tirar de dentro. De trás do nome de canais. Beleza? Pronto. Temos isso aqui. Você pode pegar a ferramenta mover. Clicar na camada do texto. Na caixinha do texto. Na pasta. Selecionar o primeiro texto. Colocar aqui. Só centralizar ele um pouquinho. Tira um pouco aqui da porta. Tá galera? Clica aqui. Vamos centralizar ele. Vou colocar ele aqui. E aqui. Vou aumentar o não baixo. Vou colocar aqui. Pronto. Olha só. Vou só puxar ele um pouco pra baixo. Beleza. Temos isso aqui. Por que que eu faço isso aqui nessa thumbnail galera? Porque o seguinte. A thumbnail tem que chamar a atenção. E tem que saber o que é que tá chamando a atenção. O que é? Qual é o tema do vídeo? Não baixe software. Roubo de canais. Só que o título do vídeo vai ser outro. Né? Então olha só. Eu vou diminuir aqui o zoom pra você ver. Olha só. De longe você consegue ler. Né? Que é a tela do celular. Beleza? Então aqui ó. Tá um tamanho legal. Vou apertar ctrl 0. Pra ficar no tamanho real. O que que eu vou fazer aqui ó. Já tenho tudo pronto. Eu vou salvar a espécie de arquivo. Salvar como. Vou colocar na minha área de trabalho. Vou colocar aqui. Tombnail. Tombnail. Rootson. Tutoriais. Beleza? E vou clicar aqui em salvar. Ok? Salvamos aqui o PST. Esse arquivo PST. É o que você consegue trabalhar aí. Na questão de editável. Tá? Caso você queira mexer aqui. Eu vou clicar aqui na camada do texto. Né? Temos aqui. Eu posso juntar tudo isso aqui em uma pasta. Né? Mas eu vou deixar assim mesmo. Selecionei aqui a camada do texto. Né? A pasta do texto. E vou apertar as teclas de atalho. Alt. Shift. Control. E aperta a tecla E. Ele vai criar uma foto. De todas as camadas ativas aqui do Photoshop. Beleza? Então feito isso. Eu vou aqui ó. Com o botão direito do mouse nessa camada. Vou converter em objeto inteligente. Aqui em camada 1. Vou renomear pra final. Só pra gente saber o que a gente tá fazendo. Pronto. Aqui. Por que que eu converti em objeto inteligente? Porque agora eu consigo trabalhar os efeitos. E se futuramente eu precisar. Eu posso modificar. Então vamos aqui em filtro. Filtro de camera round. Nessa parte aqui a gente vai fazer o que ó. Basico. E vamos marcar o que ó. Eu vou fazer o que? A exposição. Não vou mexer na exposição. Beleza? No contraste. Eu vou aumentar o contraste que eu quero. Que ele tore mesmo. Olha só. Quero que fique aqui ó. Mais ou menos aqui. O realce. Se eu aumentar demais vai ficar muito estourado. Eu quero. É. Aqui ó. Mais ou menos aqui. As sombras. Aumentar um pouquinho. Mais aqui ó. Só um pouquinho. Se eu tirar assim. Eu quero que pegue mais ou menos aqui. A gente vai regulando aqui. Os brancos. Puxo tudo pra. Menos 100. O preto. Vou deixar aqui em menos 13. Beleza? A textura eu vou aumentar. Eu quero estourar aqui. Os efeitos aqui ó. Pra dar. Pra chamar a atenção galera. A claridade. Se eu aumentar mais. Fica muito forte. Eu vou puxar aqui um pouquinho. E. Essa textura eu vou colocar aqui ó. Se eu aumentar aqui. A claridade. Eu tenho que tirar. A textura. Vou deixar mais ou menos aqui ó. Beleza? Aqui o desembaçador. Vamos ver ó. Se eu aumentar mais. Fica muito escuro. Aumentar muito pra trás. Vai ficar muito claro. Então eu vou colocar aqui ó. Tá? Isso aqui são testes que você tem que regular. De acordo com a sua necessidade aí. Beleza? Feito isso. A vibração. Vai ficar tudo que é mais verde né. Mais intenso. Ele vai copiar mais. Eu vou deixar aqui ó. A suavização. Né? Vai ficar em saturação. Não quero. Eu quero aumentar. Vou colocar aqui. Mais ou menos aqui. E agora vamos pra o efeitos. Né? Que eu gosto muito aqui do granular. Colocar mais ou menos aqui. A vinheta. Se eu puxar pra trás. Olha só. Ela cria uma borda escura. Vou colocar mais ou menos aqui. Eu não gosto muito. A calibração. Eu também mudo. Bem pouco aqui ó. Mas eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Só a saturação. A correção de cores eu não mexo. Detalhes. A nitidez. Olha só. Em detalhes. A gente vai mexer aqui. Deixa mais estourado. Redução de ruído. Eu trabalho muito aqui essa redução de ruído. Tá? Mais ou menos aqui. Redução de ruído de cores. Eu posso aumentar também. E aqui pronto. Já mexeu em bastante coisa aqui no camera raw. E vou dar um ok. Olha só. Temos aqui o depois. Né? Com o filtro. E sem o filtro. Sem o filtro eu já poderia postar. Ficaria legal. Mas com o filtro fica mais bacana. Dá mais ênfase. Se eu tirar o zoom. Olha só. Eu consigo ver. Né? Se eu der um zoom. Temos isso aqui. Beleza? Então agora basta salvar arquivo. Salvar como. Arquivo você vai trocar aqui tipo pra png. Pra ficar mais. Qualidade melhor. E vou clicar em salvar. Aqui eu vou dar um ok. Pronto. Salvamos aqui. E assim. Você fez uma thumbnail aí. Muito da hora. Eu vou minimizar aqui. E abrir a thumbnail. Pra você ver. Ela em tamanho real. Olha só que bacana. Né? E é dessa forma galera. Que eu trabalho aqui. Que eu faço as minhas thumbnails. Né? Claro. As thumbnails do meu canal. Não são assim. Cheias de efeitos. Porque são canais de tutoriais. Mas quando você tem. Um vídeo. Diferente. Eu gosto de fazer assim. Porque chama mais atenção. Tá bom? Então galera. É isso. Espero ter ajudado. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu? Isso Dano. Isso.